Fala moçada, aqui é o Sputnik Gameplay Trazendo o gameplay de Call of Duty Modern Warfare 3 E eu tô esperando aqui os players, ó Os outros players que não conectam logo Por favor, players Enquanto isso eu vou falando Eu resolvi trazer esse jogo Esse gameplay, aliás Porque tá chegando Black Ops 2 Eu não sei se eu vou postar vídeo Black Ops 2 no canal Não comprei a pre-venda E não, sabe Não tô muito, assim, sabe Doidão pra comprar, que nem todo mundo tá, geralmente E vamos ver o que que vira Primeiro tem que começar esse gameplay Uma hora começa Um dia, talvez Começar Aêêêêê Aêêêê, beleza Começou, eu vou ser da PMC E eu vou pegar minha MP7 Ah, meu Deus Meu fone tá Meu fone tá bugando Desbuga o fone Acho que desbugou Desbugou Pega a Python Python Pega a minha Python, motherfuckers Aqui ninguém me segura Aqui com a Python eu sou fera, hein Cuidado Cuidado, aqui tô com a Python Cuidado comigo Ah, não Me pegou por trás o cara Louco Eu não acredito O que é isso? É free foral, velho? Olha o cara aqui, ó É free foral, velho É free foral, velho Free foral, free foral Meu Deus do céu Ninguém me avisa Que mudou Para, para Que eu fiz Que eu fiz Tô escrevendo Tô escrevendo de novo Por que eu sempre escrevo? Escrevi Au Au Não, não Não ficou legal Peraí, peraí Que eu vou Dá, 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 dá Dá, pá, então Meu amigo Aqui é o Estilo de leão Pegada de gorila Nossa senhora Que que eu falei Isso agora, hein Explode Nossa, derriti o mark Eu derriti o mark Troca a arma Que eu derriti o mark Derriti o mark Eu vou buscar o cara Vou buscar o cara Vou buscar o cara Cadê o cara Cadê o cara Que eu fui buscar Para que o cara Tá aqui ou não tá Tem um cara aqui, ó Já fitei Filha da mãe Headshot Para deixar de ser frangote Vai deixar de ser frangote Vem cá, vem cá, vem cá Sem mira mesmo Aqui vai no escopo Não escreve Não escreve Escrevi de novo, ó Esses caras vão me xingar Daqui a pouco Não Eu mirei pro chão Ah, e o AV Beleza E o AV Eu tô usando suporte Porque senão Eu não pego o Q-Streak De jeito nenhum Vai, vai, vai Ó o cara Ele morreu Ele morreu, ele morreu Se esconde Ah não, véi Ah, o cara veio lá de cima Achei que fosse respawn Fosse o respawn furado Call of Duty Que tem de respawn furado Tem um cara aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Tem cara aqui pra todo lado Vai, tem cara aqui Sempre tem cara aqui Não tem, não tem Não tem, pula Não tem, pula Não tem, pula Não tem, pula Pula, vai no corrimão Pula, foge Foge Agora eu tô Nossa, agora eu tô com medo Agora eu fico com medo Explodir tudo Vou entrar Nossa, vou matar o cara Na cagada, véi Ele pulou na minha frente E o outro Ai Para, véi Não atire em mim não Ah, acabou minha barra Acabou minha barra Acabou minha barra Acabou minha barra Eu vou pegar meu Tático Vest Pera aí Eu vi o cara ali Paitan Vamos lá Paitan Eu vi o cara ali Paitan Eu vi o cara andando A ele ali E esse lag miserável Eu fico atirando nada Porque eu sou aloprado Ó Ó Ó Ó o tio ali, ó Vou pegar ele, ó Opa Pegaram ele aqui Peguei Basqueu 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 Pera aí Vou pegar minha outra arma Lá 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 Não Má 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 Não, tira em mim Eu vou te pegar, velho Tô com raiva Me aborreci Me aborreci Você tá camperando Ó Para de camperar Não é bonito Não é bonito Camperar E nem tem lá no split screen Viu, pessoal Eu só falo isso Mas é o que eu mais faço Viu, só pra Vocês saberem Vem de novo Pera aí Vai Nossa Eu vou sair no meio do campo Ó o cara 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 Headshot Nossa senhora Eu explodi a casa inteira Beleza Cara, eu vou Nossa senhora Me explodiram bonito Quanto eu tô? 10 balas 6 Senão eu não tô 2.0 Mas Dá nada Eu jogo isso aqui Pra ficar doidão mesmo Ah Não atire em mim Não atire em mim Não atire em mim Não atire em mim Não Eu jogo C4 E vocês Nossa Eu explodi um bujão de gás Deixa eu fugir por aqui Ah Não Me pegaram Me pegaram com essa arma preta Essa arma marrom Nossa senhora Tá caro Não Que susto Que susto Com o elemento ali Meu Deus do céu O elemento coisa Matou no coração Ai Ai O cara tá desesperado Velho Velho Eu perdi pro cara Desesperado Velho Eu perdi pro cara Desesperado Velho Eu não acredito que eu perdi pro cara Desesperado O cara tá desesperado Deu uma facada Tão desespero Velho Eu perdi pra ele Ah Vou descontar em você Ó Ó Alegância Alegância Esperança Que sorte Que não acabou minhas balas Ó Ó o outro Mesmo caminho Mesma coisa Deve ser o mesmo cara até Ih Meu Deus Belga Nossa senhora Vamos Vamos Não Vamos conferir O cara deu um playback Fui eu que dei o playback Olha isso Velho Não Vamos Isso aqui é armadilha Não 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 Atira Não Atira Não Atira Eu sou um bom homem Eu tenho filhos Ou não 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 tenho filhos Falta um kill Pra me usar Meu avião louco Aloprado Que mata geral Vou conseguir ele agora Beleza Já consegui o kill Vamos ao lugar seguro Para deitar-me Aqui não é muito seguro Mas serve E vou jogar ele aqui Pega Pega alguém Pegou E deu hitmark Eu matei um Tá Vamos Vamos embora Não vamos campeirar não Nossa 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 Dropshutter Dropshutter Maldito Ah Vai Vai de você Que eu tenho Au Minha coxa Nossa Não dá nem tempo De eu apertar O gatilho Do mouse Gatilho do mouse Meu mouse Não tem gatilho Não Botão de fogo Do meu mouse Já tá ali Já tá ali Cabum Nossa Entrei Entrei pulverizando Por que que tá caro Não Não Esses barraquinhos Tão positivo Tão positivo Foda-se Foda-se Tô bem Tô bem Tô bem Fiquei positivo Primeira vez Eu acho que eu fiquei positivo No meu gameplay Porque é muito difícil de jogar Porque é legal demais Eu tô Eu tô me Como fala Eu tô me justificando Ele sai dando desculpinha É uma abelha Pocou meu dedo também Tô brincando Ah Vai Vou pular essa parte Da Justificativa E vamos pro próximo gameplay De Juggernaut Free Furral Na Intercharge Filha da mãe Camperista Beleza Que eu joguei um negócio aqui Eu não sei Começamos bem Começamos bem Perdi o cara Vamos atrás dele Vamos lá Com cuidado Não A C4 Não A C4 A C4 Pra ver se é bonito Pra ver se é bonito Não Pra ver se explode Atira nela Só pra você ver Não quer ver? Por favor Veja Veja Assim ó Explode Só pra você ver Não? Então tá Beleza O cara já foi embora Faz tempo E eu tô ainda falando com Sozinho Meu Deus Meu Senhor Bu Assustou né Nossa Assustei Agora é eu Agora é eu Assustei Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar Ah Nossa Que susto que eu tomei Eu fiquei atirando no nada Pai tan Pai tan Pai tan Vamos matar Isso Pai tan Meu Deus Tô ferrado Já vou levar Já vou levar Pra ver quem vem lá É ninguém Então Nossa Acertei um tiro de python Nossa Que isso Olha o sniper No respawn Que coisa Não dá o respawn trap Não dá o respawn trap Motherfuckers Que raiva Só que vai explodir também Tô de raiva Não fiz nada Caramba O cara não morre Por nada Por nada Velho Por nada Velho Ele não morre Peraí Não Da onde esse cara Tá atirando Velho Camper I am the camper Motherfucker I am the camper Vamos lá Vamos lá Correndo Vamos correndo Vamos correndo E agora eu tô cabreiro Tô cabreiro Ah Atirou em mim Ferrar Por que eu fiz isso Por que que eu fiz isso Me diz Foda-se Eu vou usar o invito Nossa Ele deu a volta E me pegou Enquanto eu tirava Alupradamente Ó Ó Aí eu atirando E a Não 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 Tá bom Opa Houve um elemento Corre 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 Ó o Predator Predator me segue Não tem jeito Aqui Ah Nossa Tem cara aqui Batei 3, 2, 1 E Nossa Passou 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 Dei um tirinho No cara E morri Sniper 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 I am The Sniper O que aconteceu comigo Eu continuei jogando Sem saber que eu tinha morrido Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Mais outro Vamos esconder aqui Vamos ver Vamos ver Não é ninguém Sempre tem um carinho Dando respawn Pegando pelas costas Só que agora é eu que peguei Pela frente mesmo Tô nem aí O caminhão vai explodir Vai mandar ninguém Pelos ares Pegou pelas costas Jeremias Olha o respawn lixo Que eu dei Veio Playback Eu dei respawn Atrás do cara Que faia Fiquei até triste Agora Tem que ter matado o cara Assim Mó Mó chatice Essas coisas Agora o cara Ficou goiando Também Não dá pra desculpar Olha o outro Nossa senhora Tô muito matador Nossa Tô esse cara aqui Primeiro eu mato esse Depois eu mato Ninguém Porque eu vou morrer Morri Morri Eu dei uma subida Agora Deixa eu jogar meu vest Aqui no chão Pegar ele Nossa Ganhei bastante Agora é vaso Agora é vaso Agora é vaso E vamos matando Vamos matando O negócio é ter agilidade Ficar de olho no mapa Porque tem um cara aqui Matei Tô numa classe muito apelativa Quanto eu tô com silêncio Rapid Fire É Assassin Pro Slate of Hands Pro Stage In Pro E morte Morrida Pro 14 Barra 16 Tô negativo Vamos ver se eu consigo resolver Esse problema Vou alertar o cara O cara mesmo Nossa Nossa Velho Que que foi isso Mano Meu Deus Ele deu uma voz E atirando que nem louco Freneticamente nele Ele não morreu Ele não morreu Ele me mata agora Alô Ai meu Deus do céu Alô Que raiva Que me dá Não deita no chão Que eu te levo Junto com a terra Ai 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 Deita aqui Que eu tenho um negócio especial Nossa Eu não vi o cara Vem Por que tão preocupado Com o avião Não atira Olha o respawn lixo Nossa aqui Aqui é difícil Aqui é difícil Aqui é difícil Aqui é difícil Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vou pegar o ponto de respawn Acabou Eu tinha o avião Eu não usei Eu não queria entender Eu quero voltar Volta no tempo Por favor Volta no tempo Por favor Mestre Yoda Que usou esse helicóptero Maldito Volta no tempo Ah Que negativo Então e ai Pessoal Mais um gameplay Agora eu vou jogar Team Deathmatch Mas não vou gravar Obrigado por tudo Por todos Que se inscreveram No meu canal até agora Esse feedback maravilhoso Que vocês estão me dando E eu queria agradecer A todos mesmo Eu queria que se vocês Gostaram do vídeo Deixem seu joinha E favorito Que ajuda imensamente A divulgação do canal E me seguem no Twitter E se você é novo Se inscreva Para ficar de olho Nas novidades É só isso pessoal Um grande abraço Um grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau